Música 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 Mas se ela tocar Se ela voltar, que coisa linda Fique com a nossa boca Pois há menos peixinhos Só não dá no mar Porque os peixinhos E eu caí Na sua boca Não tem dores Porque os braços Os abraços São Desceridos de abraços A brincando assim A brincando assim A brincando assim A brincando assim Desceridos de abraços E você É fim É pra acabar com esse negócio De você E eu vou Seguir Não quero mais com esse negócio De você E eu vou A brincando assim É pra acabar com esse negócio De você E eu vou Mas se você não me queria Não devia me procurar Não devia me curtir Nem deixar eu me apaixonar Não devia me curtir Não devia me curtir Não devia me curtir Não devia me curtir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto